Não, era um menino. Apenas um menino. E eu era muito jovem. Aos 16 anos eu fiz uma descoberta muito grande. O amor. Foi tudo tão simples, tão completo. Foi como se acendesse uma luz num lugar que estivesse sempre no escuro. Mas eu não tive sorte. Logo me desiludi. Havia nele qualquer coisa muito estranha, um nervosismo, uma doçura, uma delicadeza que não eram próprias de um homem. Se bem que ele não tivesse nada de efeminado, mas havia alguma coisa. Foi então que eu percebi que eu estava enganando ele. E que eu não estava dando a ajuda de que ele precisava, mas não podia falar. Ele estava num atoleiro e se agarrava a mim. E eu não estava puxando pra fora. Eu fui me afundando com ele. E eu não sabia de nada.